Oi gente, estamos de volta hoje e hoje nós vamos fazer um vídeo que é 10 fatos sobre nós, sobre o casal, né? Coisas que aprendemos depois que ficamos juntas e virou mania para ficar com eles. É verdade. O primeiro fato é, é uma briga para a gente sair de casa. Vocês não têm noção. Acho que eu já trabalho à noite, né? Trabalho muito tempo à noite e a nossa diversão maior é ficar dentro de casa. E por causa da Edgar também, a gente pode ficar em casa. Segundo fato, a gente troca balada por cama, edredom e comida. Então, a gente prefere... Prefere ficar em casa. Assim, a gente... Quando marca com alguém, assim... É, a gente fica super empolgada umas duas semanas ou uma semana, chega perto do dia ou no dia. Às vezes a gente vai, assim, por uma questão de amizade mesmo, porque são pessoas que a gente quer muito ver, matar a saudade, mas... Então, amigos, vocês que saem conosco... Conosco já sabem, né? Vocês podem vir aqui. A gente gosta muito de vocês, a consideração de vocês é muito grande. Por isso que a gente vai, hein? Vocês podem vir pra casa também, te dar com a gente e a gente... A gente acaba até chamando aqui pra casa porque... Pra gente ficar melhor, a gente gosta de ficar em casa. Terceiro fato, a gente se entende pelo olhar. Ai... Tipo, acontece alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa assim que a gente... Tomamos a opinião pelo olhar. É. E depois a gente vai conversar aí a mesma opinião. Diz assim, pô, a pessoa poderia não ter, né, exagerado. Poderia ter falado de outra forma e a gente já olhou. A gente já olhou e já sabe. E assim quando também ela tá fazendo alguma coisa errada que eu dou aquela olhada, sabe? Ela já entende, aí ela muda de assunto, tá impressionante. Vamos pro próximo fato. É... Quarto fato. A Nelly não consegue ir ao banheiro e ficar sozinha. Não existe privacidade nessa casa. É impressionante. Eu vou ao banheiro... O Edgar empurra a porta. O Edgar empurra a porta e fica me olhando. Eu sempre tenho que fazer alguma coisa quando ela vai ao banheiro. Aí ela pega e abre a porta, não precisa querer. Aí começa a conversar e conta a história, pede opinião. Aí tá ela e o Edgar olhando pra mim o tempo todo. Gente, eu não tenho privacidade nessa casa. Nunca tive. Sempre foi assim. Antes eu tava comentando com ela de gole e eu pensei que era coincidência, assim, alguma coisa do tipo. Não, não é coincidência. É toda vez. E o Edgar empurra muito a porta também. É... O quinto fato, a gente demora a decidir e às vezes até desiste. Ai, gente. Pra comida então, gente. Todo dia é a mesma coisa. Porque fica naquela... Decide você. Não. Melhor você decidir. O que que nós vamos almoçar hoje? É. O que que você quer comer? Ah, não sei. Ah, não sei. Mas decide. Ah, também não sei. É. Aí fica. Ah, decide você. Ah, decide você. Aí quando sou eu quem decido, aí ela diz gay. Ah, não. Não quero isso. Ela desiste. Nós somos tão indecisas que a gente acaba comendo outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que a gente queria comer, entendeu? Mas a gente nem sabia o que queria. Pois é. Então tá tudo certo. Sempre. Todo dia é isso. É. O sexto fato, a gente inventa código pras coisas. Ah, é? A gente inventa código pra coisas... A gente já falou perto de várias pessoas e as pessoas não entendem porque são nossos códigos. É. É. É uma mania mesmo. Nossos códigos secretos. Não, e até nomes a gente inventa. A gente inventa nomes. Aí, certos dias, a gente estava conversando, brincando. Falei assim, pô, eu te amo já. De madrugada, né? Porque tudo a gente conversa só de madrugada. Inclusive, esses vídeos todos são gravados de madrugada. Todos são gravados de madrugada. Aí eu falei, tipo, pô, eu te amo. É tão... Tá tão batidão, né? Eu te amo, acho que já tá meio chato assim. Falo de moda. Vamos inventar uma palavra. Nossa. Tá exclusiva. Aí eu falei, eu pensei, pensei, o que que é criatividade bomba? Aí eu falei, tipo, lindinha, eu te suni. Aí ela, o que é que eu te suni? Eu te amo. Só que com a mistura de Suzy e Ney, eu te suni. Ela inventou isso. Eu te suni agora, gente. Aí ela ficou uma madrugada inteira. Aí eu te suni. Dorme bem, eu te suni. Eu te suni. E aí... Tu nunca me disse que me suni. Porque eu falo, eu te amo. Ah, então diz que me suni. Eu te suni. Tá bom. Então nós inventamos códigos. Tem uns que a gente não pode dizer aqui. Então vamos pro próximo. Sétimo fato, a gente gosta de falar igual criança. Às vezes. Não, eu gosto todo dia. A Delia é o tempo todo. Adoro. No início eu demorei muito a me acostumar com isso. Eu achava chato. Só que depois eu até achei ela fofinha falando. Que eu sou nenenzinha. Isso. Então ela fala igual criança. Eu sou nenenzinha. Menino. Pois é. Oitavo fato, nós amamos café. Amamos um pouquinho. Com toda certeza. Isso é uma coisa que a gente gosta muito. Adoro café. De madrugada, às vezes a gente vai atrás de café. Então... É um vício, gente. A gente gosta muito. Nono fato, nós torcemos para o mesmo time. Então nós torcemos para o Flamengo, Manaus FC. O nosso Boi Bumbá também. A gente torce para o mesmo, que é o Caprichoso. O que mais? Escola de Samba. Salgueiro no Rio. Salgueiro no Rio, Manaus. Grande Família e Beija Flor do Norte. Então nós torcemos para as mesmas coisas. E o décimo fato, não menos importante. Nós sentimos dois juntas. Isso parece bizarro, gente. Mas é verdade. Nós sentimos dor juntas. Enjoo juntas. Todas juntas. Ai, estou enjoada. De repente... Ela começa a ficar enjoada também. Ai, estou com dor de cabeça. Ah, também. E até cólica nós sentimos juntas. A TPM aqui em casa é junto. Agora imagina... Quem sofre é o Edgar. Duas mulheres com um período de TPM. Edgar. Edgar. O que tu acha? O que tu acha, filha? Valeu. Então, gente. Esse foi o vídeo das fatos sobre nós. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. E até o próximo vídeo. Não esquece. De deixar o like pra gente. E se inscrever no canal. E se inscrever no canal se você gosta desse vídeo. E se inscrever no canal. E se inscrever no canal se você gosta desse vídeo. Beijo. Tchau.